Olha, você viu aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, na semana passada, que o movimento de pessoas em situação de rua está em alerta. Três pessoas foram assassinadas só na semana passada. E nós mostramos aqui no Fenômeno Fica Alerta. O último caso foi na última sexta-feira. Um homem que foi assassinado com um golpe de arma branca no pescoço, no corredor Vera Ruda, no bairro da Jatiuca. Ele foi identificado como Bruno. Na quarta-feira, uma mulher trans, conhecida como Barbie, também foi morta com sinais de estrangulamento na rua Dias Cabral, no centro aqui da cidade. Ela tinha 65 anos. Um dia antes, na terça-feira, a travesti, também conhecida como Joelma, também foi encontrada morta com marcas pelo corpo e um ferimento na cabeça. Esse caso nós mostramos aqui. Isso tudo aconteceu na Vila Brejal, no bairro da Levada. Mais uma vez, três casos em menos de uma semana com requintes de crueldade. E o que é que está acontecendo? É isso que a gente quer saber. Foram três mortes em uma semana. Sete assassinatos de janeiro deste ano até agora. É um assunto que envolve várias esferas. Eu vou trazer a Mônica Hermílio ao vivo agora. Ela está nesse momento com a promotora, a doutora Carla Padilha. E o que a gente quer saber, Mônica, é o movimento das pessoas em situação de rua reclamam que são casos que são solucionados pela polícia, como o Ministério Público acompanha, inclusive, essa situação. Eles até reclamam muitas vezes que acham que talvez os casos sejam deixados de lado, ou que não tenham a mesma celeridade ou atenção que deveriam ter, como nas outras situações. Isso realmente é verdade ou não? É uma cobrança de que esses casos sejam elucidados e as pessoas punidas. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos. É uma cobrança, né, por parte do movimento. No ano passado, foram registradas 35 a 37 mortes de pessoas em situação de rua. E o movimento fica preocupado, porque pede celeridade das autoridades e, segundo eles, não conseguem ter a resposta que eles precisam, né, de apontar culpados, de trazer realmente uma solução para essas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, a margem da insegurança nas ruas. Para falar sobre isso, a gente vai conversar com um dos órgãos que é responsável também por essa fiscalização, dos órgãos responsáveis pela segurança. Eu vou conversar com a promotora Carla Padilha, como você já havia apresentado, já está aqui com a gente. Promotora, obrigada por nos receber. O que o Ministério Público tem feito, vem fazendo em relação à cobrança dos órgãos competentes a respeito dessas mortes? Só na semana passada foram mais três, infelizmente. Qual o posicionamento do Ministério Público a respeito disso? Boa tarde. Boa tarde. O Ministério Público, de fato, fica muito preocupado com isso. A gente sabe que houve, o ano passado, um contingente muito elevado, substancial, de pessoas em situação de rua que foram vítimas de homicídio. O que ocorre é, tivemos várias reuniões, inclusive com representantes da Delegacia de Homicídios da capital, e o que muitas vezes é dito é que há alguma dificuldade superior em relação a essas apurações, já que muitas vezes não há testemunhas, os fatos acontecem, sem pessoas que possam contribuir para a adequada elucidação desses crimes. Por conta disso, é que os holofotes do Ministério Público estão sendo lançados sobre essa temática, não de agora, desde o ano passado, com mais ênfase, foi criada a Força-Tarefa para justamente acompanhar de perto essas investigações que hoje ficam a cargo da Delegacia de Homicídios da capital. São vários delegados extremamente competentes para atuar nessa área. O interesse do Ministério Público era, inclusive, que essas apurações pudessem ser feitas pela Delegacia de Vulneráveis, que é uma delegacia que foi criada para isso. Mas a alegação da Polícia Civil é de que a estrutura da Delegacia de Homicídios é mais adequada para esse tipo de investigação. Então, o que vamos fazer é acompanhar de perto essas apurações. Já estamos enviando ofício para a Coordenadora das Delegacias de Homicídios da capital, tanto por parte da Força-Tarefa, como da Promotoria de Direitos Humanos, porque, de fato, é uma situação inadmissível. A gente não sabe se se trata de brigas entre eles, de alguém que também esteja em situação de rua, mas vemos que muitos são integrantes da população LGBTQIA+, que é uma preocupação maior ainda, porque é uma vulnerabilidade dobrada, e nós não podemos quedar-se lentes ou ficar quietos e aceitar esse estado de coisas. É preciso que haja uma resposta num prazo adequado, dando conta da autoria desses crimes, porque, de repente, pode haver, inclusive, alguém que esteja responsável por mais de um delito. E é preciso que a gente coiba esses crimes, porque isso não diz respeito, não, digamos, rasga de morte todo o respeito que merece essa população, que já é vulnerável por si só. Para ela já faltam uma série de outros direitos fundamentais, e agora elas perdem a vida. Doutora Carla, foram sete de janeiro até agora, quatro já tinham, já faz algum tempo que aconteceram, esses três foram os mais recentes. A respeito desses quatro primeiros, a Polícia Civil repassou algum relatório do trabalho que está sendo feito em relação a esses primeiros desses anos, fora os do ano passado? Não. A Força Tarefa não recebeu oficialmente nada. Agora, em razão desses três novos casos, nós vamos aproveitar e cobrar todo esse contingente. E a gente tem que realizar reuniões ao menos a cada dois meses, foi essa a ideia, justamente para que cada órgão, naquele momento, e perante a população em situação de rua, apresente um relatório do que está sendo feito, das investigações que têm avançado, e daquelas que estão fadadas ao insucesso, justamente por conta desses elementos que eu acabei de falar. Algum prazo estipulado pelo Ministério Público para que esses relatórios, né, essa satisfação, vamos dizer assim, para a sociedade seja apresentada? O prazo ordinário de conclusão de um inquérito policial, quando não há ninguém preso, são 30 dias. Esse é o prazo. Obviamente, é comum que ele não seja cumprido, mas dada a importância que essa temática hoje merece, inclusive em nível nacional, está havendo, há um outro trabalho temático realizado no âmbito do Poder Judiciário, onde nós estivemos presentes, que também contempla a defesa dessa população em situação de rua, e outras questões como, por exemplo, as abordagens policiais para essa população, é que nós vamos sim cobrar mais de perto. Acredito que até o final dessa semana, todos esses ofícios estarão sendo encaminhados, e a Força Tarefa deverá se reunir para fixar a nova data, onde nos reuniremos todos, inclusive a coordenadora da Delegacia de Homicídios da Capital. Obrigada pelas informações. Eu conversei com a promotora de justiça, Carla Padilha. Portanto, é isso, né, o Ministério Público está acompanhando. No final da semana, já poderemos, né, ter alguma resposta, algum posicionamento da Polícia Civil, dos órgãos competentes, para a gente continuar acompanhando esse caso e dar resposta para a sociedade, né. 35 pessoas em situação de rua mortas em 2023, até agora, de janeiro a março, 7 pessoas, né, incluindo 3 pessoas que foram assassinadas na última semana. É preocupante, mas o Ministério Público está trabalhando em cima e a gente também continua acompanhando, Wilson.